Agora nós vamos continuar falando de trânsito, porque o problema agora é no DETRAN. Os servidores cansaram, já estão por aqui também, porque o DETRAN é o que eu digo e repito, é o que mais desgasta a imagem do governo do estado, é o órgão que mais descredibiliza o governador Wellington Dias, é o órgão que mais deixa pra trás qualquer trabalho feito pelo governo. É um órgão que a gente se pergunta por que ele existe de fato, cobrando taxas abusivas, altíssimas, mas não tem um sistema que preste, não tem um gestor que preste e todo mundo ao relento. Agora chegou ao ápice, além de eu e você, extremos extremamente chateados com o DETRAN, que não age em nada, os servidores também chegaram no fim da linha. Põe na tela. A servidora Maria Vieira está há cinco dias fazendo uma manifestação de greve de fome no pátio do DETRAN. Ela usa também algemas para simbolizar o sentimento que tem por não ter as reivindicações atendidas. A servidora e os demais trabalhadores solicitam o reajuste salarial dos funcionários do DETRAN, que desde 2013 está sem reajuste. É porque esse processo que nós estamos lutando por ele está desde o dia 9 do 11 no Palácio de Karnak. Em nenhum momento esse diretor-geral foi atrás pra resolver. Simplesmente pra sair da sala do governador pra ir pra assembleia. Ele não vai. E eu falei pra ele quarta-feira que eu ia entrar de greve de fome e ele disse que eu não fizesse isso, não queria resolver. Quinta-feira, não resolveu. A gente luta por esse plano desde 2013 e não resolve. Então, nós funcionários de 44 anos, na batalha, trabalhando, só receber 2.400 reais. A nossa luta é que melhore o nosso salário. E além da dona Maria Vieira, mais servidores estão aqui no pátio do DETRAN para reivindicar os direitos. A gente vai conversar com eles agora. A gente está aqui com uma das representantes. Seu nome é... Cláudia Saldanha. Dona Cláudia, qual a revolta de vocês? O que vocês estão reivindicando? A nossa revolta é porque o DETRAN é uma autarquia, um órgão arrecadador, tem autonomia administrativa e financeira. E o governador pega o dinheiro do DETRAN e coloca na conta única. E o DETRAN fica toda vez tendo que pedir esmola pra secretaria. O nosso plano desde 2013 que aconteceu e não teve mais nenhum reajuste. Nós estamos sem condições de trabalhar pelo baixo salário que a gente tem. Então aí são quase 10 anos sem reajuste? Isso, quase 10 anos. Quais são os prejuízos que a senhora tem por conta disso? Ah, todos os funcionários já estão velhos. A gente inclusive já pediu concurso também pra renovar. E nunca... Nada se faz aqui no DETRAN. Nenhuma providência é tomada. Existe também uma outra cobrança com relação à produção, não é isso? Existe. A gente também fez um acordo em relação à produtividade, que é a arrecadação, em cima da arrecadação do DETRAN. Que entramos num acordo que era trimestral e ficou mensal. Só que também depende da votação na Assembleia. Nenhuma conversa foi feita com o governo? O que eles disseram? Eles disseram que vão assinar e já se arrastando há vários meses, né? Então a gente hoje resolveu tomar uma atitude mais drástica, porque a gente cansou de esperar. Os manifestantes afirmaram que a falta de negociação só traz prejuízos para a classe trabalhadora. Tudo que a gente precisa é que nós tenhamos condições legais de trabalho, dignas de trabalho. Nós não vamos trabalhar não, mas a baliza, a dificuldade, são assistência que não existe. Nós precisamos de ter assistência, né? Entra tudo pra lá e demorado. Porque até então, quando o dinheiro não estava na conta única, os diretores trabalhavam, dava assistência, fazia tudo. Ajudava, tudo colaborava. Mas quando a transposição do dinheiro para a conta única, tudo ficou mais difícil. Ficou difícil até para comprar um papel higiênico. Então, é isso que nós queremos, é aquela assistência aos trabalhadores, para que nós possamos para alguém melhor. Uma situação triste, triste do Detran, onde os servidores agora estão clamando por um plano de carreiras. Sistema falho, ninguém sabe quem é o diretor, ninguém sabe quem são os responsáveis. Aliás, eu sei quem são os responsáveis, que estão saindo pela tangente, tentando se livrar, mas não vão conseguir, porque eu vou começar a dar voz para os servidores do Detran. O Gacias Guedes, hoje, diretor geral do Detran. Gacias Guedes, você é o responsável pelo maior desgaste que hoje sofre o governo do estado do Piauí. Você é o responsável por deixar o Detran pior do que ele era. O Detran, antes assumido pela diretoria, indicação do senador Ciro Nogueira, hoje ministro da Casa Civil, foi entregue para o senhor Guedes. Quem é o Guedes, gente? Nada mais é do que uma indicação do falecido deputado federal, Assis Cavalho. Sim, ele continua, mesmo lá nos céus, com a bênção de Deus, que Deus o tenha o deputado Assis Cavalho, a quem tem um apreço, mas o Guedes ficou aqui, assumiu, acreditem, em busca agora de tentar estabelecer a eleição para o Chico Costa, essa é outra verdade, e está no Detran sem sofrer desgaste algum, deixando a população amíngua, deixando os servidores totalmente chateados, agora tem que dar nome aos bois.